Olá, sextou! É verdade, sexta-feira, a conclusão da lição 7 do livro de Efésios, capítulo 4. Eu quero ler com vocês os últimos dois versinhos dessa semana, que são os versinhos 15 a 16. Diz assim, ó. Muito bem, quais as três lições que podemos tirar da lição 7? Primeira, a igreja é uma instituição divina, é o corpo de Cristo e unido em Cristo. Por isso, a unidade é essencial para a identidade da igreja. Dois, a igreja reflete a imagem do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade deles, a trindade, deve também fortalecer a nossa unidade. E três, o Deus triuno desenvolve essa unidade através da concessão de dons à igreja. Os dons espirituais são essenciais para esta unidade, vida e missão do corpo de Cristo, que é a igreja. Deixa eu encerrar contando para vocês uma história. Olha, eu era muito pobre e um dia eu ganhei uma bicicleta toda estoporada. Sabe essas bikes de corrida? Isso já faz quase 40 anos. Não tinha nem pedal a bicicleta, tinha só dois ferros. Eu escolhi o morro mais alto da minha cidade, lá em São Francisco do Sul, para eu descer o morro do Vili com aquela bicicleta. Só que como eu tinha só uns 9 para 10 anos, eu não conseguia subir por cima da bicicleta no ferro. Então eu fui por baixo, sabe? Já foi você também, já andou por baixo da bicicleta assim, quando era criança? Eu fui por baixo e escolhi o morro mais alto, o resultado. No meio da descida do morro, resvalei com o pneu numa pedra. E aquele ferro do pedal entrou embaixo do osso do meu tornozeiro do pé. E deu um furo desse tamanho, o sangue começou a jorrar. Mas lembra, o meu corpo é todo unido. O meu corpo é unido. E na sequência que eu senti aquele machucado, a primeira que sentiu a dor foi a cabeça. Logo a boca se uniu a cabeça e começou a chorar. Eu era criança. Logo o olho se juntou à boca e a mente começou a derramar lágrimas. Aí a mão falou assim, ó, o sangue está saindo. Põe o dedo lá. E aí a mãe e o dedo foram lá e tamparam o sangue. Logo as duas mãos se uniram e rasgaram o braço da minha camisa. Foram lá e amarraram. E logo o meu pé falou assim, vão para casa. Deixei a bicicleta e fui com um pé só pulando. Ou seja, o meu corpo inteiro se juntou para salvar aquela dor, aquele machucado. Isso é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Não importa qual o seu dom, qual o seu talento na igreja, use para quê? Para ajudar as pessoas, para levantar as pessoas, para salvar as pessoas e para pregar o Evangelho. Não importa qual o seu dom, descubra hoje qual a sua parte no corpo de Cristo e faça parte dessa unidade, desse corpo até o dia da volta de Jesus. Deus te abençoe e dê um feliz sábado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo da lição 7. O corpo unificado de Cristo. Abençoe a cada um que nos ouve neste dia. Para que todos sejam unidos em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.